Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? O vídeo de hoje, meninas, nada mais, nada menos que uma resenha de outra paletinha da Ruby Rose, tá? Que eu estou amando muito, vocês sabem que sempre que eu compro paletinha da Ruby Rose eu venho trazer resenha pra vocês e essa aqui não seria diferente, né gente? E essa que eu comprei foi a Smokey, tá? É um kit de sombra com 12 cores, tá? E essa versão aqui é a cor 4, que é essa aqui da Ruby Rose, tá? Eu fiz essa maquiagem com ela, tá? Usando ela e adoro a paleta das Ruby Rose, é super em conta, né gente? Essa aqui foi R$8,00 também, é super em conta e pigmentação ok, gente. Vou até fazer swatch pra vocês, ó. Começar com essa cor clarinha aqui, ó. Claro que as clarinhas não pigmentam muito, né gente? Mas eu vou fazer aqui pra vocês swatch. Ó, essa é a primeira. Agora vamos pra segunda cor, ó. Já vou pegar as cores aqui, ó, pra ficar mais fácil. Ó, no dedo elas pigmentam bem. E agora eu vou aplicar aqui com vocês, ó. Olha essas cores, gente. Como são lindas, né? Ruby Rose arrasa como sempre. Gente, não reparem na minha voz, tá? Que ainda eu tô gripada. Essa gripe já faz mais de 3 semanas e não foi embora ainda, gente. Não sei o que tá acontecendo. Tá? Agora eu vou pegar esse cinza aqui que eu usei no olho, tá? Esse, esse douradinho. Esse marrom aqui, bem power, que eu usei no meu côncavo, tá gente? Cês tão vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. São super pigmentadas mesmo, gente. Super recomendo pra vocês. Ruby Rose tá show de bola. Ó, o cinza que eu usei no meu olho, o dourado e o marrom. Ó, todas essas cores aqui, gente. Todas lindas, super pigmentadas, tá gente? Adorei, não poderia deixar de trazer pra vocês, tá? É isso, gente. Eu vou deixar passando o tequinho pra vocês. Eu super amei fazendo essa make aqui, usando ela, tá? E se vocês gostaram, já sabe, deixa o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito pra ficar por dentro de tudo, tá? Um super beijo. Fiquem todos com Deus e vamos para o vídeo. Então, gente, vamos começar a make, tá? Eu tô tirando aqui do papelzinho. A paleta essa aqui é a Smoky, tá? E vamos começar a fazer a maquiagem com vocês. Eu vou pegar um pincel aqui de esfumar, tá? Eu vou começar primeiro com esse beijinho aqui. Vou marcar o meu côncavo com essa cor, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um espelhinho aqui pra facilitar. E vou começar a esfumar o meu côncavo. Esfumando, vem e vai. Em movimentos de bolinha, como vocês sabem, né? Esse é o movimento para esfumar o olho. Agora eu vou pegar a mesma sombra e vou esfumar mais um pouco. Pra dar uma pigmentação um pouco maior, tá? Pra deixar esse côncavo bem marcadinho mesmo. E continuo nesse olho, porque vocês sabem que esfumado dá trabalho, né, gente? Então, bora esfumar. Agora eu vou passar pro outro olho. O movimento de vem e vai também, com a mesma sombra. O primeiro beijinho que eu usei da paleta, tá? E vou esfumando todo esse côncavo com vem e vai e bolinha, tá, gente? Sempre nesse movimento, não esqueçam. É super importante, porque a gente já vai esfumando, já vai varrendo sem deixar nenhuma marcação, tá? Agora eu vou pegar outro pincel, tá? Esse aqui é o novo pincel Color da Magrilan, tá? É ótimo pra esfumar. É o C alguma coisa, gente. Eu não lembro agora. Mas ele é ótimo, tá? Vou pegar o marrom mais escuro e vou só começar a demarcar a linha do meu côncavo, esfumando tudo junto, ó. Passo primeiro, tipo, demarcando mesmo e depois venho esfumando, tá? Movimento sempre de vem e vai, bolinha, pra vocês não esquecerem, tá? Pra não ficar nenhuma marcação mesmo. Sempre com movimentos leves, né? Não muito brusco, tá? E segurando o pincel leve também, né? Não pegando com muita força, porque senão marca muito. Aí no outro olho a mesma coisa, tá? Sempre fazendo essa repetição, tá? De um olho pro outro, pra não ficar nada marcado, tá? A gente faz isso. Vou marcar mais um pouquinho, porque eu achei que esse ficou um pouco mais fraco. Esse marrom, gente, esse marrom é lindo. Ele é bem escuro mesmo. É bom usar ele como a segunda cor pra fazer o degradê, tá, gente? Aquele degradê que a gente tanto ama, tá? E agora eu vou pegar a paletinha novamente e vou pegar a cor, eu acho que é o cinza, gente. O cinza quase chumbo, tá? Da paleta pra mim aplicar na minha pálpebra móvel. E eu vou aplicar com um pincelzinho de esponjinha mesmo, um pincelzinho de sombra normal, tá, gente? Porque eu acho que esse pra móvel é o melhor pincel que tem, porque ele ajuda a sombra a pigmentar bem certinho no lugar que eu quero onde ela fique, tá? E eu vou fazendo isso, ó. Vocês já estão vendo que tá ficando bem cinzinha, né? Do jeito que eu gosto. E vou para o outro olho também, gente. Lembrando que esse olho não vai ter delineado, tá? Porque é só testando mesmo a sombra pra vocês verem, né? A pigmentação e tal. Então eu não vou fazer delineado, tá? Eu só vou aplicar uma máscara de cílio mesmo, tá, gente? Então eu vou fazendo isso nos dois olhos com essa sombra marrom, pra que pigmente bem. Ó, vocês estão vendo que ficou bem cinzinha, né? Gente, essa gripe tá a fogo. E agora eu vou pegar uma corzinha mais clarinho, tá? Que eu vou pôr, fazer um ponto de luz, tá? Na minha, bem no cantinho do olho mesmo. Na parte de cima e de baixo, tá? Só um pontinho de luz mesmo, que eu acho que dá todo o charme na maquiagem, tá? Eu faço isso nos dois olhos, tá? Marco, é só o cantinho mesmo, gente. O cantinho lacrimal, assim, que a gente tem. É bom sempre a gente dar uma iluminadinha que destaca mais a maquiagem, tá? Agora eu vou passar o rímel, como eu falei pra vocês. Eu vou usar esse aqui da Max Love, 3 em 1, tá? E vou aplicar camadas generosas, né, gente? Pra deixar os cílios bem levantados, bem bonito mesmo. Então, eu aplico a primeira camada. Pego lá da raiz dos cílios e puxo até em cima, tá, gente? Isso vai dar uma boa alongada nos cílios. Vai dar aparência que eles são bem mais longos, tá? Então, eu faço isso nesse olho. E com muita calma, porque... E trabalhando muito. Aí, já passei a primeira camada. Agora eu vou vir pro outro olho. Vou aplicar da mesma forma, né, gente? Pego lá da raiz e levanto e puxo, tá? E não esqueço de nenhum cílios, tá? De não pintar nenhum cílios. Vou fazer isso no outro olho. Vou pintar a parte de baixo, né, gente? Porque a gente... Essa parte só serve pra gente pintar mesmo. E é isso. E vou fazer isso no outro olho também, gente. Com muita paciência pra não borrar, tá? Apesar que essa máscara é boa. Ela é sequinha. E dá até um resultado bom mesmo, gente. Faço isso em cima e embaixo, né? Mais uma camadinha no outro olho. A segunda camada. A segunda camada no outro olho. E já vão ver uma diferença, gente. Que os cílios ficam bem levantadinhos mesmo, tá? Então, eu faço isso. E agora eu vou usar o meu batom da Fenza Gold, gente. Ele tem umas partículas, parece que é de ouro. Super lindo, gente. Eu amo esse batom. Aplico aqui. Ele tem, tipo, cor de ouro, sabe? Ele tem uns pigmentos bem brilhosos. Bem lindo mesmo, gente. Parece que ele dá bom, sabe? Ó, rosê, eu acho. E é isso, gente. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.